Os meus dispositivos lá que estão conectados na minha saída, eles estão num determinado estado. Eles estão ou ligados, ou desligados, ou posicionados. Se forem analógicos, eles podem estar posicionados numa determinada posição. Então, a partir do instante que o bloco básico das saídas recebe uma informação da lógica de controle, ele vai lá e manda uma alteração ou não. Pode ser que não seja uma alteração, pode ser que seja simplesmente uma confirmação para aquilo permanecer no estado atual ou para aquilo ser alterado para um estado em que a minha saída está recebendo essa informação da lógica de controle. Então, é por isso que as saídas são consideradas esse tipo de dispositivo. Esses dispositivos que o CLP usa para quê? Para enviar alterações para o meio ambiente. Estes são os atuadores que eu usei aqui a nomenclatura em inglês, mas acho que ninguém vai ter nenhum problema cardíaco. PLC, CLP é a mesma coisa. Então, PLC e CLP significam exatamente a mesma coisa. Então, são os atuadores que o PLC ou CLP pode mudar para ajustar ou controlar o processo, ou a minha máquina, ou o meu equipamento. Dessa forma, podemos dizer que é através das saídas, do bloco básico das saídas, que os CLPs agem, atuam no meio ambiente. Então, é através das saídas que existe essa atuação. Se a gente tomar, agora é um bom momento de fazer isso, se a gente tomar só as entradas e só as saídas, esquece o que tem no meio. Se a gente for levar em conta as entradas e só as saídas, a gente consegue dizer que é através delas, entradas e saídas, que o CLP sente e age em um processo industrial. Ele sente através das entradas e ele age ou atua através das saídas. Conjuntamente com o bloco lógica de controle, é possível, portanto, realizar o controle de ciclos de trabalhos em máquinas, em equipamentos e sistemas industriais. Olha o nosso meio ambiente aqui, de novo, sendo chamado de uma forma diferente. Então, se eu ajuntar agora entradas, lógica de controle e saídas, aí eu consigo fazer todo esse controle de ciclos de trabalho necessários para que eu possa controlar ou uma máquina, ou um equipamento, ou um sistema industrial. Da mesma forma que as entradas, isso é mais ou menos óbvio de se observar, se eu tenho entradas digitais e entradas analógicas, eu preciso ter saídas digitais e saídas analógicas. Então, eu tenho também saídas digitais e saídas analógicas, que têm uma característica bastante semelhante às entradas. Ou seja, esses blocos de saídas digitais, claro, trabalharão com sinais digitais. E o bloco de saídas analógicas trabalharão com saídas analógicas. Então, saídas essas que podem ser enviadas aos respectivos atuadores. Vamos explorar um pouquinho mais, depois eu dou um espaço para quem quiser fazer algum tipo de observação, de pergunta. Então, saídas digitais. O que é uma saída digital? Um bloco de saída digital. Naquela nomenclatura que a gente está usando aí, bloco, módulo ou cartão eletrônico, adequado para enviar. Então, essas saídas, elas têm essa finalidade. Enviar sinais digitais. Então, enviam sinais digitais, ou binários, ou também chamados de discretos. Mesma coisa. Então, o fato de ser entrada ou saída tem essa característica que precisa sempre ser lembrada por todos vocês. Enquanto as entradas, elas são adequadas para receber informações, as saídas são adequadas para enviar informações. Enviar informações. Então, dessa forma, enviam ou informam dois estados distintos. Ou seja, sinal digital. Sinal digital são dois estados. Podem estar ligadas ou desligadas, apresentando ou não tensão elétrica no seu terminal correspondente. Característica extremamente voltada para um sinal digital. Um sinal que está presente ou não presente. Ativado ou não ativado. Sinais digitais. Só que agora nós estamos falando de saídas. Exemplos. Exemplos. Sempre voltados para a nossa área industrial, que é onde a gente vai navegar o tempo inteiro. Então, exemplos de dispositivos conectados nas saídas digitais. Então, por exemplo, uma lâmpada, um LED, uma sirene, uma buzina, as bobinas de relés, as bobinas de contatores, contator de força, bobinas de válvulas solenoides, e tudo aquilo que diz respeito à atuação. Ou seja, são atuadores. Uma lâmpada é um atuador, uma sirene é um atuador, um motor elétrico é um atuador, só que nós nunca vamos trabalhar diretamente mandando um sinal para um motor elétrico. A gente sempre vai estar mandando um sinal para a bobina do contator que aciona o motor. Então, ao energizar a bobina, eu vou fazer com que os contatos dos contatores reajam, façam o que eles têm que fazer. Então, é assim que funciona. É assim que a gente sempre vai trabalhar no caso de CLP. Para variar, temos a figurinha nossa aqui, só para finalizar o nosso entendimento. Então, aqui tem tipicamente um CLP e uma saída do CLP. Essa saída vai mandar um sinal, por exemplo, para uma lâmpada. Claro que aqui eu tenho que estar atrelado a uma tensão. Então, quando eu receber um sinal da minha saída do CLP, muito provavelmente eu estou energizando a minha lâmpada com um nível de tensão, 12 volts corrente contínua, 24 volts corrente contínua e assim por diante. Mas é tipicamente um sinal digital. Liga, desliga, liga, desliga. Tipo aquele exemplo que o senhor deu no simulide, que ao apertar o botão, o LED acendia. No caso, aquela saída energizava o LED. Seria esse o... Isso, isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguma observação de alguém? 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 Então, agora nós vamos... Pois não? Boa noite, Jonas, falando aqui. Pois não, Jonas. Me perdoa se já foi falado aí, professor, que eu estou me adaptando à plataforma e estava com bastante dificuldade de ouvir as aulas. A gente vai... Imaginando que a gente continue online nesse semestre aí, a gente vai trabalhar essa questão do CLP de forma no simulador? Como é que vai ser? Exatamente. Nós vamos... Nós iniciamos com a parte do equipamento em si. Então, nós temos... Essa é a nossa segunda aula a respeito do equipamento, que a gente chama de hardware, né? Nós estamos conhecendo todas as partes do nosso equipamento, como é que elas se comunicam entre si, como é que elas mandam sinais. E a partir do instante que a gente terminar isso aqui, a gente vai começar com o processo relativo à parte de programação, né? E na parte de programação, se a gente continuar nesse modelo, modelo online, com aulas desse tipo, nós vamos trabalhar com o nosso simulador ou os nossos simuladores, né? Então, é essa a ideia. Nós vamos estar trabalhando exatamente isso, para que a gente possa utilizar esses conceitos que a gente vai aprender aqui no hardware, utilizar lá em programação e tornar a nossa vida de programação mais amena, mais tranquila, mais fácil de fazer o entendimento. É isso mesmo. Ok, professor. Obrigado. Nada. Saídas analógicas, né? Como eu tenho entradas analógicas, tenho também saídas analógicas. Então, mais uma vez, a nossa figurinha de um sinal analógico, para ilustrar e para facilitar o entendimento de todos, né? Então, de novo, o que é um bloco de saídas analógicas? Então, nada mais é do que um bloco, um módulo ou um cartão eletrônico do CLP adequado para enviar sinais analógicos, né? Enviar sinais analógicos. Então, a principal função da saída analógica é isso. Ela vai receber uma tensão variável pelo programa, né? Pela programação, pela lógica de controle. Ela vai receber essa tensão variável e vai mandar essa informação lá para frente. Que é isso que a gente acabou escrevendo aqui. Isto é, sinais que apresentam uma tensão variável pelo programa, tá? Tal variável pode assumir, no decorrer do tempo, qualquer valor entre dois limites determinados. Característica de um sinal analógico, né? Nível mínimo, nível máximo, limites pré-determinados. Eu quero que o sinal possa variar dentro desses limites. Eu quero mandar para o meu dispositivo lá no campo, para o meu atuador, né? Para um atuador analógico, eu quero mandar esse sinal que tenha essa variação. Então, para isso, eu preciso de uma saída analógica, né? Preciso de uma saída analógica, que é assim que a gente vai trabalhar. Exemplos, né? Exemplos dentro da área industrial. Exemplos de dispositivos que precisam de saídas analógicas. Então, o primeiro exemplo está aí, ó. Imaginem as indústrias química, petroquímica, siderúrgica. Existem grandezas lá, dentro desses mercados, dessas empresas, onde eu tenho a necessidade de controlar a vazão de determinados fluidos, né? Controlar a vazão de um gás, controlar a vazão de um vapor, controlar a vazão de um vapor superaquecido, controlar a vazão de um óleo, controlar o óleo hidráulico, né? Um óleo qualquer, controlar diversas vazões. E conforme a necessidade do meu processo, eu às vezes preciso de mais vazão, às vezes eu preciso de menos vazão, eu preciso de uma quantidade maior ou menor daquele fluido. Para isso, eu preciso de uma válvula, de um equipamento que tenha a capacidade de fazer esse tipo de dosagem, né? Essas válvulas são chamadas válvulas proporcionais. E essas válvulas proporcionais, elas podem abrir e fechar proporcionalmente ao sinal que ela recebe. Então, por exemplo, se eu quero que essa válvula fique 30% aberta, a condição de 100% aberta. Ou seja, eu tenho uma condição em que ela está 100% aberta. Mas eu quero agora, através do meu controle, né, da minha necessidade desse fluido, dessa matéria-prima no meu processo, eu quero reduzir a vazão. Eu quero que ela reduza. Não quero mais que fique aberta 100%. Eu quero que ela fique aberta só 30%. Então, eu vou precisar mandar, através de uma saída analógica, um sinal de uma tensão que faça com que essa válvula feche até 30%. Ah, daqui a pouco eu quero que ela abra até 50%. Então, eu vou mandar uma outra tensão variada pelo programa, de tal forma que a minha válvula vai abrir mais 20%, ou seja, vai ficar aberta 50%. E assim por diante, ao longo da minha necessidade com relação ao meu processo. Dependendo de qual é a vazão necessária daquele fluido no meu equipamento, na minha máquina ou no meu processo. A mesma coisa serve para o exemplo B, um sinal de referência de velocidade para o inversor de frequência. A gente sabe que o inversor de frequência é um equipamento elétrico que tem a característica de poder variar a velocidade do motor ou dos motores de corrente alternada. Ou seja, eu tenho uma aplicação lá de um motor de corrente, por exemplo, uma bomba, uma bomba de água. Essa bomba de água é acionada por um motor e esse motor, se eu tiver plena tensão nele, trabalhando totalmente, a bomba está funcionando a pleno vapor. Ou seja, está bombeando uma quantidade de fluido, vamos imaginar que é água, que é totalmente plena. Agora, chega um determinado instante que talvez eu não tenha necessidade de que a bomba trabalhe 100% da carga, que ela não precisa bombear 100%. Então, eu vou lá e reduzo a velocidade do motor através de um inversor de frequência, de tal forma que a bomba vai bombear menos água e, consequentemente, gastar menos energia. É, inclusive, um dos processos voltados para a área de economia de energia. Ou seja, você aplicar inversores de frequência de tal forma que, quando você tem menor demanda, você possa trabalhar numa carga menor e consumir menos energia do seu equipamento. Agora, esse sinal de referência de velocidade, ele pode ser gerado pelo CLP. Como se trata de um sinal de velocidade, velocidade é um sinal analógico, né? É um sinal analógico. Velocidade também é um sinal analógico que pode variar continuamente. Então, eu vou precisar de uma saída analógica para poder mandar esse sinal de referência de velocidade lá para o meu inversor, para que ele possa executar as atividades dele. Para finalizar esse slide, a nossa figurinha aí que nos ajuda... Perdão. Voltando. Apertei uma tecla errada aqui. Vamos voltar. Obrigado. Tá? Tá? Amém. Tá aí. Então a nossa figurinha, ela mostra exatamente essa característica das saídas analógicas. Tenho lá o meu CLP, as minhas saídas do meu CLP, ou a minha saída, que na realidade a gente pode estar usando duas saídas, né? Por exemplo, eu estou mandando uma saída analógica para controlar uma válvula, né? Uma válvula de controle, uma válvula proporcional, só que ainda para poder exemplificar um pouco mais aquilo que a gente está falando, a gente está usando aqui uma válvula pneumática, né? Ela precisa de ar comprimido para funcionar. E o CLP lhe manda um sinal elétrico. Então eu preciso, no meio do caminho, de um transdutor, né? Um dispositivo que converta o sinal elétrico do meu CLP para um sinal pneumático, para que o sinal pneumático possa atuar lá no atuador da válvula e posicionar a válvula corretamente, que ela aqui, no caso, ela é eletropenemática, né? Ou pneumática. E esse outro exemplo eu acho que é um pouco infeliz, mas como estava na literatura que a gente tomou como referência, a gente colocou aqui, você pode pegar o sinal analógico e simplesmente mandá-lo para um instrumento, né? Um instrumento indicador, né? Um medidor, né? Um instrumento indicador. Então é isso. Saídas analógicas. Alguém quer fazer alguma questão, alguma pergunta? Nenhuma manifestação até o momento. Bom, mestre, eu tenho muita coisa para falar ainda e eu acho que não vai dar tempo, tá? Eu tenho aqui... Finalizar o ano que vem, eu não vejo problemas. Bom, são 20 e 38. É. Não sei. Eu não vejo... Por isso que eu te falei que era bom controlar o meu... Ah, mas eu não consigo te segurar, cara. Se está fluindo e o assunto está indo, entendeu? Ainda mais que houve uma boa participação dos alunos. Eu acho que a gente pode fazer uma pausa aqui. Continuamos na segunda-feira, no caso, e a gente habilita o formulário na segunda. Não sei. O que você acha? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Mesmo porque a presença vai ser póstuma às aulas ministradas. Então, a presença vai estar vinculada ao formulário respondido do período. Então, não sei. É, porque aqui eu ia falar ainda de tipos de CLPs, ou seja, o CLP modular, o CLP compacto. Depois precisaríamos falar sobre o terminal de programação. O terminal de programação e fonte, exatamente. Vai mais uns bons minutos aí. Vai uns bons minutos e eu não sei fazer interfemural. Não dá. A recomendação que fica, talvez, seja para eles lerem o PDF que já está lá. Sim. Quem tiver alguma dúvida pode estar acompanhando essa aula que vai estar gravada, vai estar disponibilizada para eles. E para a aula que vem, que venham com questões, caso ocorra, ou caso contrário, a gente finaliza o conteúdo. Não vejo grandes problemas com isso, não. Ótimo. Se você estiver de acordo, já finaliza a gravação aqui e já começa a postagem. Por favor, pode finalizar a gravação, porque senão a gente vai ultrapassar na próxima aula deles. Aí eu acho que não é ético fazer isso. Exato. Então, estou finalizando a gravação agora. Bora.